. 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 Vai para o cavalo, vai para mim não. Vem com a luz, traga a luz, traga a luz. O que é isso? Obrigado. Obrigado.